Olá, Santa Bárbara do Oeste, Olá Brasil, sejam todos bem-vindos nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. A partir de agora, o Nilson Araújo trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto comigo pelo WhatsApp, que é o 997824426. Sugestões, reclamações de reportagens, fica à vontade, indicações, é aqui através desse WhatsApp. Vamos compartilhar também aqui o nosso programa de hoje, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho para que nós possamos sempre avisá-los dos novos vídeos. Quando nós entrarmos no ar, você será notificado, tá bom? Tá certo? Daqui a pouco você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias o Fura Fila para tomar a primeira dose da vacina do Covid-19. É, aqui em Santa Bárbara do Oeste, várias denúncias. Aliás, o Ministério Público já está apurando estas denúncias, não só aqui em Santa Bárbara do Oeste, mas em toda a nossa região metropolitana de Campinas. Então, daqui a pouco, essas e outras notícias aqui no Jornal da TV SBN. Até já! Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Olha, um suposto caso de furafila, a denúncia na vacinação contra o coronavírus em Santa Bárbara do Oeste chegou ao conhecimento da ouvidoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. O órgão está monitorando e investigando as denúncias de mais de 100 ocorrências desta natureza em vários municípios. Sem entrar em detalhes, a assessoria do MP informou que as denúncias são analisadas e encaminhadas às promotorias de justiça para responsabilização de supostos infratores. Além de Santa Bárbara, já houve denúncias de supostos casos em Americana, em Campinas, em Sumaré, Hortolândia, cidades aqui da nossa região. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, em nota, a Secretaria da Saúde informou que a vacinação é feita, baseada num cronograma de prioridades definidas com as diretrizes do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Agora, cabe ao Ministério Público fazer esta investigação e todo mundo fazer. Estão perguntando aí se tem que fazer o cadastro, como que está sendo essa imunização. Aliás, foi-se formada uma comissão para acompanhar a imunização aqui em Santa Bárbara do Oeste. Nós teremos uma reunião amanhã com a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste e creio que muitas diretrizes, informações novas, nós vamos poder passar para vocês aqui brevemente. Chuva ontem, nossa, como choveu ontem aqui na nossa região, principalmente na cidade americana. Americana ficou na água onde a chuva causou alagamentos e derrubou árvores na cidade vizinha. A Avenida da Saudade ficou novamente alagada, assim como os trechos, veja quanta água, derrubou até árvores. Trechos das avenidas Ábido Najar e Pascoal Ardito. São pontos que não é surpresa para ninguém, né? Não são surpresa para ninguém. Quando chove, provoca alagamentos, né? Olha a quantidade de água, hein? Teve em Campinas uma pessoa, um rapaz que foi até levado pela chuva. Próximo à rodoviária de Americana, o volume de água impediu o tráfico de veículos e as ruas ficaram interditadas. Olha o perigo dessa árvore aí, né, gente? Graças a Deus, nenhum acidente mais grave, né? Graças a Deus. Só danos materiais provocados aí pela forte chuva. Aqui em Santa Bárbara do Oeste não caiu um terço da chuva que caiu em Americana, hein? Nossa, a Ábido Najar, quando ontem era por volta das 5h15 da tarde, a informação que nós tínhamos é que a avenida estava interditada, não tinha possibilidade de você trafegar com o seu veículo. Muita água, muita água. E os finais de tarde, eles estão bem chuvosos mesmo. A gente tem que prestar muita atenção, muito cuidado ao sair de casa, né? O município de Santa Bárbara do Oeste recebeu mais de 1.680 doses da vacina contra a Covid-19 ontem, terça-feira. As doses da Coronavac foram entregues ao município e serão utilizadas para a sequência da imunização dos profissionais de saúde e idosos, públicos prioritários da campanha. Olha aí, a Santa Bárbara do Oeste já recebeu 4.440 doses da vacina. O plano de vacinação na cidade é desenvolvido pelo cronograma de prioridades, né? Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado de São Paulo, tá? Da saúde. Após essa imunização dos profissionais da saúde, idosos abrigados em asilos, instituições similares e também os seus cuidadores, novos públicos serão inseridos na campanha de vacinação em Santa Bárbara do Oeste. Mediante, claro, o envio e disponibilidade das doses. Tudo vai depender da quantidade de doses que vai vir aqui para Santa Bárbara do Oeste. Até o momento, até agora, 4.440 doses da vacina já veio aqui para Santa Bárbara do Oeste. Vamos lá, mandando bom dia, mandando boa tarde, boa noite para você que acompanha o nosso jornal. Às vezes você não acompanha pela manhã, mas acompanha aí no horário do seu almoço, nosso jornal bem compacto, rapidinho, com informações para você aí de toda a nossa cidade e região. Você que acompanha a noite quando chega aí do seu trabalho, né? O Jean e a Suzy, um abraço. A Leonil Cineres, bom dia. Um abraço para vocês. Quem mais? Bom dia para Cleusa, Patrícia, Carlos Gonçalves, lá no Romano, a Cátia Oliveira. Estou olhando para baixo aqui que tem um monitor aqui, então o pessoal vai subindo aqui a tela, viu, gente? Olha aí a Márcia Maria, Robson Pereira. Alô, Robson, bom dia para você. E negrito, hashtag aí também, um abraço, tudo de bom. Se você tiver uma reportagem, entre em contato conosco através do 997-8244-26. Esse é o WhatsApp do povo. Fique à vontade, o pessoal passa tudo aqui para mim e nós vamos nos falando, tá bom? Fiquem todos com Deus. Hã? Não entendi. Ah, é? Sério mesmo? O que? Eu pensei, eu pensei que eu teria ganho um milhão. Pensei que eu teria ganhado um milhão de reais. É que o cara me fala aqui no meu ponto, um milhão? Estamos chegando, atenção pessoal, é no YouTube, é isso? Atenção galera, ó, falei hoje na gíria da juventude. Atenção meu povo, estamos quase chegando, olha aí, hein? Essa semana, creio eu, até sexta-feira, há um milhão de acessos, um milhão de visualizações no YouTube. Aê! É o canal da TV SB Notícias crescendo a cada dia. Para chegar um milhão de pessoas, de internautas que acompanham aqui o nosso programa, é muito bom, é uma imensa satisfação. Nós produzimos aqui o jornal, né gente? Pelo menos eu, né? Eu, 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 a gente produz aqui o programa, o Josué, a nossa equipe aqui, com muita responsabilidade, né? As informações que são levadas ao ar, é, são cautelosas, com muito cuidado, com muita procedência, né? Com muita credibilidade para você, tá bom? Pode ter certeza que nós procuramos fazer o melhor, para levar um jornalismo sério, com credibilidade, responsabilidade e agilidade, tá bom? Rapidez. Amanhã é, então a gente volta. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau.